Quem já não quis ver a terra encolher Pela janela de uma espaçonave Viver a terra encolher Minha relação com a terra já é desgastado Inocente mente eu fui Olhar pro céu, espiar a lua Sente o vento na minha nuca Agora vejo um monte de flashes Perdido em tudo o que acontece Luzes e brilhos e flashes Que bom grande essa na minha nuca Por que tá geral fugindo? Deve ser até maneiro ser abusido Onde tá todo mundo indo? Deve ser até maneiro ser abusido Venham em paz, tragam a paz Porque aqui tá tudo fodido Aqui tá tudo fodido Aqui tá tudo fodido Aqui tá tudo fodido Quem já não quis ver E luzes e brilhos, e luzes e brilhos Por que tá geral fugindo? Por que tá geral fugindo? Deve ser até maneiro ser abusido Deve ser até maneiro ser abusido Deve ser até maneiro ser abusido